A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e dei ordem Não abatone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Esse deserto vai servir de testemunha para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e dei ordem pra acalmar o mar Eu sou Jesus do Nazareno e dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Aleluia